Olá, meus amigos, consumidores, consultores e consultoras de beleza natura, tudo bem? Chegou a hora de mostrar pra vocês a revista Espaço Natura do ciclo 9 de 2021, com o lançamento de essencial U de pimenta e também os presentes de namorados. Gente, eu já tô com o essencial U de pimenta feminino na minha mão, e em outro vídeo eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito disso, tá? Porém, na capa, a gente tem aqui a versão feminina e também a masculina. Vocês já devem lembrar que no ciclo 6 a gente teve a apresentação do essencial U de vanila, e agora, pro mês dos namorados, a gente tem a apresentação do essencial U de pimenta, que diz aqui, acendo os sentidos com as novas fragrâncias da coleção exclusiva de essencial. Pessoal, essa revista aqui, ela é revista V1, isso significa que ela é Brasil, exceto regiões Nordeste e Norte. Diogo, então quer dizer que eu moro aqui no Nordeste e as promoções serão diferentes? Não, gente, eu tô abrindo aqui, ó, se vocês verificarem aqui embaixo, tem V1 e V2. Todas essas páginas, elas correspondem à revista que tá duplicada, ou seja, essa página aqui funciona tanto em V1 e V2, V1 e V2, então 99% da revista, ela é realmente igual. Pode ser que lá atrás, numa promoção específica ou na linha Crer para Ver, você vai ver alguma diferença específica, tá bom? Porém, então, teoricamente, essa revista Brasil, exceto Norte e Nordeste, mas deve ser apenas uma outra página específica diferenciada. Mas vamos lá verificar o que a gente tem nesse mês de namorados, nessa revista de namorados, né, e também as novidades da Natura? Bem, de cara, aqui a gente já vê a nossa coleção essencial UD, com UD tradicional, tanto masculino como feminino, UD Vanilla lançado no ciclo VI, apenas versão feminina, e agora, no ciclo IX, a gente tem o UD pimenta, tanto masculino como feminino. Você pode levantar aqui, ó, essa abinha olfativa para que você possa conhecer essa fragrância. Temos o nosso índice, informações aqui, fotos dos namorados, foto aqui do Cal e da Cris, então a gente começa apresentando os presentes que temos para este ciclo de continuação de namorados. Aqui à esquerda, a gente já vê uma coleção de miniaturas do UD feminino, onde a gente tem o Vanilla, o UD tradicional e o UD pimenta, já na versão miniatura, tá, nesse lançamento. São três unidades, cada uma delas com 25 ml, e elas vêm dentro dessa caixinha, cada uma vem com seu cartuchinho, mas dentro dessa caixa presenteável, e esse presente custará R$159,90. Lembrando que como ele vem com uma caixinha específica, ele não acompanha a sacola, tá? E você pode adquirir a sacola separado. Do lado direito, a gente tem aqui a apresentação do nosso Del Parfum UD pimenta masculino e feminino, cada um deles saindo por R$129,90. Lembrando que eles acompanham aquela sacola especial de essencial, que é a sacola na cor preta. Temos aí o humor, né, beijo de humor, nessa caso aqui é o masculino, e a gente tem opções diferenciadas. Onde você pode levar só a colônia por R$89,90, lembrando que ela acompanha a sacola PP, você pode levar a colônia com o Elixir, saindo por R$109,90, e acompanha uma caixinha especial, ou você leva a colônia mais o Elixir, mais um Del Corporal e uma sacola P, saindo por R$119,90. Então, nesse caso, beijo de humor masculino, você tem três opções. Sozinho, ele com o Elixir, ou ele com o Elixir e o Del Corporal. Na oportunidade do feminino, você também tem ele sozinho, tá? A colônia sozinha com a sacola por R$89,90, a colônia mais o Elixir numa caixa especial por R$109,90, e a opção da colônia mais o Elixir, mais um hidratante de 100ml por R$119,90. Nesse caso, não acompanha a caixinha especial, acompanha a sacola. E a gente entra aqui no Cuidado para o Corpo, com a linha Todo Dia. Temos duas opções aqui de presente da fragrância de ameixa e flor de baunilha. Do lado direito, pessoal, a gente vê aqui um presente que vem o hidratante de 400ml e uma caixa de sabonete com cinco unidades sortidas. São elas, duas de ameixa e flor de baunilha, uma de amora vermelha e jabuticaba, e mais duas de noz pecan e cacau. Então, quem é que não adora, né, essa caixa de sabonete sortida? Esse presente que vem com a caixa de sabonete mais hidratante, acompanha uma sacola P e sairá por apenas R$54,90. Agora, do lado esquerdo, a gente tem a opção de ter esse presente acompanhado de um necessaire todo dia, próprio para essa fragrância, de ameixa e flor de baunilha, e esse presente sairá por R$114,90. Lembrando que esse necessaire sozinho, ele custaria R$80,00. Esse necessaire, gente, ele tem 22 cm de comprimento, 9 cm de largura e 18 cm de altura. Ele tem uma alça, um zíper, e é telado na frente, ou seja, transparente. Temos lançamento em perfumaria, família Biografia. O nome agora é Biografia Caminhos, tanto feminino quanto masculino. Você pode conhecer a fragrância através dessa fitinha aqui que você levanta, né? E cada uma delas custará R$94,90 no lançamento. O preço normal é R$129,90, porém, nesse lançamento, você tem R$35,00 de desconto em cada uma. E o presente, cada um acompanha também uma sacola PP. Ainda em perfumaria, no lado esquerdo, a gente tem a opção do perfume do presente com o Del Parfum Homem Dom. Ele vem numa versão miniatura de 25 ml, acompanhado de um shampoo de 100 ml, mais um sabonete em barra de 90 gramas. Esses três itens vêm dentro de uma caixa exclusiva e custará R$79,90. Não acompanha a sacola, tá, pessoal? Então, já vem dentro dessa caixinha já presenteável e você pode adquirir uma sacola separada. E do lado direito, a gente tem duas opções do presente Luna Intenso, onde a gente tem apenas o hidratante, aquele hidratante corporal de 200 gramas, acompanha o envelope e esse presente sai por R$69,90. Ou a opção de você ter o Del Parfum de 50 ml mais hidratante, esse hidratante aqui do lado, né? Você pode levar os dois por R$179,90. Nesse caso, não vem envelope. Vem uma sacola PP. Aqui, em Cuidado para o Corpo, a gente tem do lado esquerdo sabonetes sortidos. Seriam, no caso das fragrâncias de breu branco e priprioca. São duas unidades de cada, tá? É um sabonete cremoso. É isso mesmo? Isso, quatro unidades. Dois breu branco e dois priprioca. São cremosos, sim. E vem na caixinha com quatro unidades, sendo cada uma de 100 gramas. E essa caixinha custará R$22,50. Lembrando, não vem a sacola, tá? Então, isso aqui é apenas o sabonete sozinho. Oportunidade. Momento exclusivo para a gente poder aí aproveitar as nossas fragrâncias de saudade aí de priprioca e também de breu branco. No lado direito, a gente tem aqui um dos favoritos da venda da linha Ecos. Cuidados para as mãos e pés. Fragrância castanha. É a nossa polpa hidratante na versão de 75 gramas e também a polpa para as pés, tá? Então, mãos e pés, 75 gramas cada uma. Os dois itens, eles vêm acompanhados de um necessário exclusivo, que tem aqui divisórias e um fechamento diferenciado com esse lacinho. Esse produto possui tecido sustentável, gente. A fabricação economiza até 100% de água. Nesse presente, você também tem a sacola que vem junto, tá? A sacola PP. E ele custará R$79,90. Mais perfumaria. Kayak tradicional feminino. A gente tem a nossa colônia acompanhada de um hidratante de 300ml. Os dois itens na sacolinha PP pelo preço de R$134,90. Lembrando, gente, é aquele hidratante grande, tá? Não é 100 nem 200. São 300ml. Ainda vem com a válvula para você poder utilizar. No lado direito, da família Kayak também, agora na versão masculina. A gente tem a versão Kayak Aventura. E nesse presente, são quatro itens, tá? A gente tem a colônia de 100ml, mas a miniatura da colônia é de 25ml, um del corporal de 100ml e um sabonete de 90g. Esses quatro itens vêm dentro da sacola PP e custarão R$139,90, gente. Mais de R$70,00 de desconto para o cliente na aquisição desse presente. Em cuidados para o corpo, a gente tem linha Ecos com a fragrância Tucumã, com a nossa polpa hidratante acompanhada de um sabonete esfoliante, gente. A polpa tem 400ml e o sabonete esfoliante tem 185ml. Os dois itens vêm na sacola P e custará esse presente R$72,90. No lado direito, a gente tem a perfumaria com ilia. Essa caixa que vocês já viram em presentes de mães, né? No ilia secreto. E agora a gente tem aqui para o nosso ilia tradicional, essa caixa lindíssima que contém a colônia, tá? Perdão, colônia não. Del Parfum Ilia de 50ml, mais o del corporal e um hidratante de mãos de 40g. Esses três itens dentro dessa caixinha saindo por R$139,90. Lembrando que não acompanha a sacola. Aqui, lado esquerdo, a gente tem a linha Ecos fragrância madeira em flor. São quatro sabonetes de 100g cada apresentados aqui em uma forma de uma caixinha presenteável. Eles não vêm em pé, eles vêm deitados, né? E essa caixa custará R$35,90. No lado direito, continuando com Ecos, a gente tem a fragrância que foi lançada no ciclo 5, Estorac, e ela vem com uma caixa com duas unidades de sabonete, sendo um dele massageador, que vocês já estão acostumados, né? Já vira em castanha, a gente também teve em presente do ciclo 6 com maracujá, e mais um sabonete em barra simples, cremoso de 100g. Ambos têm 100g, sendo que um é nesse formato e o outro é massageador. Os três itens dentro da sacola P custarão R$79,90. Natura Homem Essence tem um presente que traz pra gente o delcorporal de 100ml, mais um creme de barbear 75g, mais um baum pós-barba 75ml. Perdão. Esses três itens dentro de uma caixa presenteável custando apenas R$79,90. Gente, quase R$47 de desconto se você comprasse os três itens separados. Vem dentro da caixa presenteável, ou seja, não vem com a sacola. Do lado direito, a linha Natura Homem também, a fragrância Natura Homem Sagaz, vem com o nosso Del Parfum tradicional de 100ml, acompanhado de um Del Corporal também de 100ml e um creme de barbear 75g. Os três itens na sacola PP saíram por R$149,90. Se fossem vendidos separados, a gente gastaria mais de R$80 a mais no valor. Ou seja, o consumidor que está levando esse presente está economizando pelo menos R$80 se fosse comprar em relação aos itens separados. Gente, todo dia Amora Vermelha e Jabuticaba, apaixonado por esse presente. Esse presente vem com um creme nutritivo para as mãos de 50ml, mas um álcool antisséptico, gente. Não é apenas a erva doce que a gente tem agora. Tem a versão de 45 gramas para você ter esse álcool 70 e também a caixinha com duas unidades de sabonete de 90 gramas cada. Esses três itens vêm dentro desse envelope exclusivo e esse presente custará apenas R$26,90. Gente, preste atenção, são mais de R$22 de economia onde você tem sabonete, creme para as mãos e um álcool gel. Perfeito para você presentear alguém e vai gastar menos de R$27. Aqui em Cuidado para o Corpo a gente tem a linha todo dia com framboesa e pimenta vermelha e esse presente ele traz para nós o hidratante corporal de 400 ml o Body Splash de 200 ml e a caixa de sabonete com 5 unidades. Esses três itens dentro da sacola P custando R$89,90. O preço está ótimo, né gente? Mais de R$35 de economia caso comprássemos os produtos separados. Em maquiagem a gente tem faces aqui o presente Natura Faces Let's Glow. Esse presente traz a máscara facial iluminadora é aquela sem enxague tá pessoal de uso exclusivo único caneta delineadora na cor preta e vem um batom cremoso que você vai escolher entre o rosa Kiss Me o Cobre Sunset e o Rocking Red gente eu vento muito esse Cobre Sunset Esses três itens também acompanha uma faixa para cabelos fáceis como você pode ver aqui na modelo utilizando essa faixa Esse presente acompanha esses quatro produtos mais uma sacola PP e sairá por R$69,90 Aqui a gente tem perfumaria Crisca Choque onde vem uma colônia de 100ml mais o Del Corporal e um sabonete de 90g os três itens saindo por R$69,90 Em perfumaria a gente tem mais uma vez miniaturas no ciclo 6 a gente teve o Kayak Feminino com miniaturas nesse ciclo a gente tem essencial o de miniaturas feminino e aqui as miniaturas masculinas na versão Kayak a gente tem o tradicional o Pulso e o Urbi cada um com 25ml vindo dentro dessa caixa especial presenteável e esse presente sai por R$109,90 Lado direito a gente tem o Natura Seve Amêndoas e Canela vindo na com oportunidade do óleo de 200ml com enxágue mais o hidratante para corpo de 100ml e um sabonete de 90g um não gente vou me corrigir são duas unidades de sabonete de 90g esses três itens acompanham uma sacola PP e sai por apenas R$74,90 temos mais presente todo dia essa caixa aqui que eu fiquei apaixonado de sabonete sortidos para o inverno e essa caixa ela vem com seis unidades de sabonetes de 90g cada sendo dois cerejas de avelã dois de tâmara e canela e dois de avelã e cassis gente esse envelope presenteável você abre aqui e você consegue revelar ali os seis sabonetes acomodados como se fosse um bercinho muito lindo esse presente custará R$29,90 em todo dia trio de hidratantes a gente também tem os hidratantes aqui para o inverno cada um dele em bisnaga com 100ml cada um bisnaga e são as fragrâncias de cereja avelã tâmara e canela e avelã e cassis esse presente vem nessa caixinha especial presenteável e custará R$49,90 voltando para a perfumaria a gente tem o Luna Fascinante esse presente de Luna ele vem com a coluna de 75ml mais um desodorante corporal feminino de 100ml e um hidratante também de 80ml gente esses três itens na fragrância de Luna Fascinante vem dentro de uma caixinha presenteável específica para ele e sairá por R$129,90 no lado direito a gente tem o nosso sintonia tradicional masculino que acompanha a colônia o del corporal e um sabonete de 90g esse presente acompanha uma sacola PP e custará R$131,80 em maquiagem a gente tem um palete de sombra aqui com seis cores palete de sombras terra cota são tons terrosos que vão dos clássicos aos mais quentes e modernos nesse presente você tem apenas o palete acompanhado de uma sacola mini e custará R$89,90 em perfumaria de Ecos a gente tem o nosso famoso Ecos Alma e no presente acompanha o Alma mais uma sacola PP saindo por R$210 e para fechar oportunidades aqui de presentes de namorados na campanha do ciclo nove a gente tem aqui o nosso presente Crer para V que é uma dupla de xícaras são duas xícaras Crer para V cada uma tem uma capacidade de 140 ml e acompanha as duas xícaras e uma sacola Crer para V no tamanho M esse presente custará R$44,90 e o consumidor que levar esse presente para casa vai estar ajudando na educação brasileira à direita a gente tem a apresentação das nossas novas sacolas e caixas presenteáveis e lembrando que na compra de qualquer produto mais R$1,90 o consumidor leva uma sacola mini ou qualquer produto mais R$2,50 ele leva uma sacola PP vamos verificar agora o que essa revista do ciclo nove traz de oportunidades para nós aqui mais um casal de namorados o Cau e a Cris novamente essa foto ficou lindíssima parabéns Natura a apresentação do nosso essencial U de pimenta como comentei lá na frente a gente tem a nossa coleção de U de tradicional depois veio o Vanilla apenas com o feminino agora o U de pimenta com masculino e feminino trazendo um pouco mais de sensualidade calor a nossa Piper enfim muito requinte depois eu vou fazer um vídeo exclusivo comentando deles para vocês mas a gente tem aqui a oportunidade de conhecer mais uma faceta do nosso essencial U de que vem com o nosso ouro líquido aqui diz na versão feminina o U de tem seu lado mais sedutor despertado pela picante Piper com um toque de pimenta preta e jasmin já no caso masculino o U de tem seu lado mais provocador despertado pelo impacto picante da Piper e da pimenta preta com notas de sândalo e musk lembrando que cada um deles sairá por R$ 129,90 e nesse ciclo com esse presente acompanha uma sacola exclusiva de essencial que é aquela sacola preta demais itens de apresentação da nossa família essencial a parte feminina com destaque aqui para o presente com as três miniaturas de U de feminino por R$ 159,90 em UNA um destaque grande aqui para o nosso último lançamento que foi o UNA infinito e a parte de mais itens de UNA e Ilia em Luna um destaque aqui que apresentamos para vocês o presente de Luna intenso que você pode ter o hidratante sozinho ou o conjunto o presente conjunto com o Del Parfum na família Luna um destaque para o presente já apresentado de Luna fascinante que vem com Del Corporal e o hidratante família caiaque família crística e mais uma vez um destaque por biografia caminhos eu vou ler um pouquinho para vocês aqui tá para quem escreve a própria história apresenteia com a fragrância floral moderada do novo biografia caminhos o frescor da pera e do muguê com as notas florais da violeta e da magnólia gente eu não conheço ainda mas pelas notas que são apresentadas com certeza vai ser uma delícia assim que eu tiver com ele em mãos eu prometo que eu volto aqui e converso com vocês a respeito desse novo biografia gente ecos frescor somos todos uma natureza só aqui a gente tem um destaque para o presente de ecosalma já apresentado e tá mostrando pra gente como é que é o nosso impacto quando a gente compra um refil produtos com material 100% reciclado menos 85% de material de gasto menos 88 toneladas de resíduos ou seja 6 milhões de garrafas PET de 1 litro é a comparação então esse é o impacto que a gente tem na natureza quando a gente opta por utilizar refil e os nossos refis tem causa para regenerar a Amazônia o preço de cada refil gente custa R$67,90 nessa campanha a gente está com desconto de R$28 em cada um deles ou seja o consumidor vai levar no refil dos frescores por R$39,90 só para vocês terem uma ideia quando você compra o frescor tradicional ele vai sair por R$84,90 que é o preço aqui que estão mostrando para vocês do estourar aqui né e o refil sai por R$67,90 nesse caso o refil ele está saindo por menos da metade do preço de um frescor regular então realmente vale muito a pena aqui apresentados as fragrâncias de castanha pitanga açaí e maracujá a apresentação de águas sem alteração nenhuma todo dia também temos os nossos frescores e um lançamento que é o ameixa e flor de baunilha saindo por R$43,90 tem promoção em perfumaria e nessa perfumaria é humor gente escolha a sua promoção temos duas opções aqui de promoção para que a gente possa ter no nosso humor próprio feminino uma unidade dele custa R$109,90 você pode levar uma unidade apenas com desconto de R$30 e pagará R$79,90 porém você também pode escolher uma segunda promoção onde você leva duas unidades do humor pelo preço de um então você vai pagar em duas unidades R$109,90 o que corredisponde a cada uma saindo por R$54,95 então se você se juntar com uma amiga ou se você gosta de fazer aquele estoque e guardar o seu produto preferido você pode ter essa grande oportunidade de levar dois pelo preço de um mas aí fica a seu critério ou um com R$30 de desconto ou os dois pagando o preço de um ou seja cada um pela metade do preço e para o humor masculino a gente também tem promoção paz e humor saindo com R$30 de desconto saindo por R$79,90 aqui mais uma vez é apresentada a promoção dos presentes de beijo de humor na versão masculina e feminina lembrando que você pode comprar sozinho com o Elixir e aqui na embalagem e lá na frente a gente tem opções que vem com hidratante ou o Del Corporal e olha quem voltou gente Natura Homem Verse a gente tem oportunidade aqui nesse ciclo exclusividade creme para barbear por R$27,90 bom pós barba por R$35,90 e o nosso Del Pafan Verse por R$114,90 sendo que você pode fazer um conjunto levando aí esses três itens por R$154,90 demais itens da linha Natura Homem destaque para o presente de miniaturas de dom e aqui à direita a gente tem o presente Sagaz também por R$149,90 já apresentado lá no início da revista demais itens da linha Homem e aqui cuidados masculinos o shampoo 2 e 1 saindo por R$21,90 a pomada modeladora por R$39,90 o gel de limpeza facial por R$29,90 e o hidratante anti-sinais por R$67,90 são descontos que vão de 20% até 35% e aqui embaixo a gente tem combinações presentes para encantar como por exemplo você pode levar cuidado com cabelo limpa, condiciona e modela shampoo 2 e 1 mais uma pomada por R$61,80 ou o cuidado para o rosto limpa, hidrata e sorvisa os sinais de cansaço a gente tem o gel de limpeza mais o hidratante anti-sinais por R$97,80 os homens se cuidam também tá gente então prestem atenção nessa grande oportunidade na família caiaque o desconto tá aqui no caiaque urbe saindo por R$84,90 ou seja R$40,00 de desconto agora no ciclo 9 tem mais apresentação de caiaque dando destaques aqui em cima aos presentes já apresentados a colônia Sintonia Impacto tá promocionada com R$30,00 de desconto pro cliente nesse caso saindo por R$104,90 e no lado direito a gente tem o lançamento Biografia Caminhos como eu já comentei lá na frente e eu vou ler pra você a apresentação dele pra quem escreve a própria história presente com a fragrância aromática moderada do novo Biografia Caminhos um contraste atemporal de especiarias frias com complexo amadeirado e ambarado então já tô curioso pra poder conhecer a nossa Biografia Caminhos e sairá por R$94,90 nesse ciclo continuamos aqui apresentando o ciclo 9 de namorados entramos com maquiagem e rosto aqui na foto Guilherme e Warley ou Warley não sei como é que se fala grandes sorrisos vamos lá gente linha 1 a gente tem aqui o nosso batom matte powder preste atenção no preço tá R$20,00 de desconto é oportunidade de você levar o matte powder por R$29,90 e olha quem voltou gente batom ultra hidratante disponível pra nós de R$39,90 por R$31,90 nesse ciclo ainda tem uma oportunidade aqui de um combo onde você leva o batom ultra hidratante mais o creme nutritivo pra mãos de cereja e avelã por R$49,90 lembrando que esse creme é de todo dia tá e prestem atenção gente batom matte intransferível no seu último ciclo de vendas e sem alteração no preço a gente tem aqui lançamento CC Cream Nude Me FPS 25 protege hidrata disfarça linhas e imperfeições uniformiza e realça o tom da pele preço tradicional desse CC Cream R$68,90 no lançamento saindo por R$54,90 são oito tons aqui diferenciados não tenho esse produto em mãos mas claro quando tiver em mãos eu já converso com ele sobre ele pra vocês o nosso pó solto translúcido com R$15,90 de desconto nesse ciclo saindo por R$84,90 é aquele pozinho com efeito cooling deixa a pele super refrescada uma delícia lápis HD para olhos uma pigmentação em alta definição e textura macia esse lápis HD para olhos a gente tem aqui o preço com exclusividade nesse ciclo de R$49,90 por R$39,90 é um produto 100% vegano ainda na maquiagem UNA a gente tá com um lançamento aqui ó nova máscara para cílios Secret quem é que é fã da Secret né então UNA Volume alongamento e curvatura e curvatura perdão ao efeito do pincel agilatório de 180 graus nesse lançamento de Secret que custará R$89,90 você tem R$20 de desconto pagando R$69,90 uma máscara que fez bastante sucesso né muito aceita por conta do resultado que ela oferece a coleção infinito que a gente tem aqui esmalte batom o iluminador né de corpo e rosto mais o nosso Del Parfum infinito e agora a gente saiu na maquiagem UNA para entrar em maquiagem fácil gente fácil está na cara que cresceu está na cara que é para todos ou seja é para todos é para todas é para todos é uma linha inclusiva mostrando a necessidade aí da inclusão é a coleção do amor que é apresentada para nós está na cara que é mate está na cara que é colorido que é divertido que é portátil ou seja para todos começa com batom mate de R$16,90 e nesse lançamento a gente vai ter 35% de economia ou seja esses batons sairão por R$10,90 ainda em fáceis a gente tem a nossa base líquida é a base líquida cheque mate tá saindo por R$19,90 é mais de 30% de desconto aqui ao lado esquerdo a gente tem o mini lápis extra preto esse lápis pessoal ele é a versão menor tem aqui menos de 1 grama é 800mg e sai por R$9,90 à direita a gente tem um combo que a gente pode montar com uma máscara de poros de 50ml mais o mini lápis mais um batom mate a escolher entre essas 6 cores aqui à sua direita esse trio de produtos saindo com R$24,00 de desconto o cliente vai pagar R$36,90 demais itens de faces agora para realçar o nosso olhar a gente sabe que a gente está vivenciando muito de máscara ou seja o olhar tem que ficar realçado e a gente tem o lançamento aqui de lápis para sobrancelhas de faces e esse lápis para sobrancelhas custará R$32,90 em seu lançamento custa R$25,90 e você tem a opção da cor castanho claro ou castanho preste atenção que esse lápis ele vem de uma ponta o lápis e do outro lado tem essa escova para pentear os fios promoção no nosso pó compacto no nosso pó compacto ele custa R$49,90 e o refil R$39,90 nesse ciclo o refil está promocionado por R$29,90 e agora no cuidado com o rosto a gente tem aqui o nosso lenço demaquilante pessoal esse lenço custa R$26,50 a primeira unidade já está promocionada sai por R$20,90 se você comprar duas unidades cada uma sai por R$19,90 e comprando três unidades cada uma sai de R$26,50 por apenas R$17,90 a embalagem vem com 20 unidades do lenço e ele traz uma limpeza rápida express e hidratação imediata ele remove a maquiagem à prova d'água remove impurezas um lado dele é para você utilizar para limpeza e o outro lado é para você esfoliar ou seja ele tem uma dupla face esse lenço maravilhoso na apresentação do cuidado com o rosto na linha faces gente saímos da maquiagem agora a gente entra direto no cuidado de rosto com o cronos com o nosso aqui super concentrado Natura Cronos Aqua renovador e o preço dele de R$134,50 está com R$54,00 de desconto ou seja a gente vai pagar R$79,90 na opção regular está saindo mais em conta do que o próprio refil aproveita essa oportunidade né gente mais de 40% de desconto para o sistema de clareamento a gente tem um protetor clareador FPS 70 tanto o médio escuro quanto o claro médio saindo por R$64,90 e o sérum intensivo multiclareador para você utilizar à noite saindo por R$89,50 você pode levar ao tratamento que vem o protetor mais um sérum por R$149,90 demais itens de proteção solar e os nossos anti-sinais de cronos sem alteração e aqui a gente tem para tratamento da pele deixar limpa e preparada o demaquilante bifásico de cronos saindo por R$39,90 à direita a gente tem uma promoção da espuma de limpeza suave onde você compra o regular por R$69,90 e leva de brinde o refil só para você ter ideia o refil custaria R$55,90 e ele é um presente para você na compra do regular gente acabamos aqui a apresentação de maquiagens e rosto e agora aqui com a Gabriele e o Felipe vamos começar para vocês os cuidados diários e claro que a gente sempre começa com a linha todo dia com esse lançamento aqui de ameixa e flor de baunilha gente que maravilha deve ser espetacular só pela imagem só pela cor você já fica apaixonado nesse lançamento nosso hidratante de 400ml você tem R$20 de desconto ele vai sair para você por R$29,90 sendo que você tem a opção de combo onde você vai pagar R$42,50 no hidratante mas no sabonete líquido também de ameixa e flor de baunilha então aí você fica a seu critério ou um desconto no hidratante ou um combo com o hidratante e o sabonete líquido com um ótimo preço exclusividade para esse ciclo continuando ainda com a mesma fragrância de ameixa e flor de baunilha a gente tem o desodorante Rolon que custa R$18,90 e a partir da segunda unidade ele está promocionado com duas unidades cada uma por R$16,90 com três unidades cada uma por R$15,90 e com quatro unidades cada uma por R$13,90 a gente também tem o desodorante em creme que sai por R$20,90 e a partir da segunda unidade com duas unidades perdão cada uma sai por R$16,70 um destaque um destaque para o presente já apresentado no início da revista a gente tem aqui o nosso refil e como já apresentado também o Body Splash promocionado saindo por R$43,90 Cereja de Avelã já teve promocionado agora a gente tem mais uma apresentação dessa linha os nossos cremes para o corpo em bisnaca de 200ml os cremes para o corpo aqui com a válvula pump de 400ml produtos para mãos e pés e temos promoções em refil refil do desodorante hidratante nutritivo para o corpo de tâmara e canela por R$22,50 e é o mesmo preço do refil de flor de lis tá bom R$22,50 na opção desses dois refis promocionados para nós e aqui a gente tem uma promoção também no sabonete líquido em gel de tâmara e canela por R$30,90 você compra o regular e você leva para casa o brinde o refil economizando R$21,90 que seria o preço apenas do refil então grande oportunidade por R$30,90 você leva esses dois itens e para quem gosta de promoção de sabonete essa é uma oportunidade exclusiva nesse ciclo você pagaria em quatro caixas de sabonetes R$83,60 cada caixa vem com cinco unidades ou seja são 20 unidades de sabonete nesse caso aqui você vai pagar nas quatro caixas R$62,40 ou seja você está economizando R$21,20 e cada caixa gente vem com cinco unidades de sabonete e são as fragrâncias flor de lis alecrim e sálvia cereja e avelã e amora vermelha e jabuticaba então essas quatro caixas de sabonete cada uma com cinco unidades saindo por R$62,40 uma ótima oportunidade para você poder aproveitar saímos da linha todo dia entramos na linha Ecos e a gente começa com o bioativo castanha o hidratante corporal de R$69,90 saindo por R$44,90 ou uma exclusividade nesse ciclo onde você pode pegar esse conjunto do hidratante mais o refil saindo por R$69,90 então você escolhe ou você pega o hidratante com desconto ou hidratante com preço normal vindo com um brinde ou refil ainda em castanha a gente tem o desconto aqui na polpa hidratante para as mãos prestem atenção que na foto aqui e na apresentação aparece a polpa de mãos de 75 gramas o preço da polpa de mãos de 75 gramas é R$42,90 existe também a versão de 40 gramas que é aquela polpa menor que custa R$27,50 essa de 40 gramas gente está promocionada saindo por R$18,90 então prestem atenção que a de 75 é R$42,90 e a de 40 gramas de R$27,50 saindo promocionada com mais de 30% de desconto saindo por R$18,90 então fiquem atentos aí a apresentação da promoção e esse coraçãozinho laranja diz que esse é um dos produtos favoritos da Ratura realmente uma aceitação maravilhosa desse super creme de mãos dos mais vendidos no Brasil em Tucumã a gente tem aqui a nossa caixa de sabonetes promocionada por R$26,50 de R$26,50 perdão por R$22,50 e nessa mesma fragrância a gente tem um destaque para o presente do hidratante que acompanha o sabonete líquido esfoliante corporal ou você tem aqui a opção do sabonete que você paga R$35,90 e como brinde você leva o refil só esse refil custaria R$24,40 tá gente então essa aí é a oportunidade que você tem lembrando que essa opção é de sabonete esfoliante corporal de Tucumã ele vem com 185ml demais ativos como pitanga ucuba andiroba sem alterações nos preços apenas a apresentação aqui dos nossos produtos patauá murumuru e os nossos sabonetes ok terminamos a linha eco e agora a gente entra na linha lúmina na linha lúmina a gente começa apresentando os produtos para cabelos lisos naturais onde a gente tem a promoção da compra do shampoo onde você compra o shampoo e ganha o refil pagando R$29,90 compra o condicionador ganha também o refil pagando R$34,90 ou tem o desconto no spray de pentear saindo por R$39,80 para cabelos crespos apenas a apresentação e para cabelos cacheados o shampoo sai por R$22,40 o condicionador por R$25,80 o creme de pentear por R$28,90 e a máscara por R$38,40 cabelos secos oleosos loiros ou grisalhos sem alterações nos valores e o nosso shampoo detox nesse ciclo saindo por R$24,60 tem mais itens aqui de lúmina quimicamente danificado e sem alteração família Plante ainda temos alguns produtos aqui sobreviventes da família Plante cuidados específicos para anti-caspa o nosso shampoo de anti-caspa de Plante saindo por R$21,50 e na linha Plante hidratação reparadora o refil do shampoo está saindo por R$12,40 e o refil do condicionador por R$14,30 agora a gente entra em sol gente sabonete em barra cremoso são 5 unidades de 90 gramas cada e esse conjunto com 5 unidades sai por R$14,80 para o corpo a gente tem aqui creme para o corpo express intensivo 200 ml sai por R$16,90 o de 400 ml custaria R$24,90 porém está promocionado com mais de 15% de desconto sai por R$20,90 tá? esse aqui é a hidratação intensiva e a gente tem pelo mesmo preço por R$20,90 também para hidratação leve que é o creme para o corpo express levinho então a versão de 400 ml também saindo por R$20,90 para a linha para a linha para a linha tratamentos de cabelos a gente tem aqui para cabelos danificados tingidos e alisados o shampoo de 200 ml saindo por R$9,50 o condicionador de 200 ml por R$10,90 a máscara express também de 200 ml por R$15,90 e para finalizar o creme de pentear também com 200 ml por R$11,90 a gente tem aí praticamente mais de 20% de economia em todos esses itens para a gente tratar a nossa pele dos danos do sol o fotoequilíbrio traz para a gente lançamentos a loção protetora na versão maior de 200 ml FPS 30 saindo por R$51,70 já a FPS 60 saindo por R$62,50 e nos protetores faciais a gente tem para a pele normal ao seca ou para a pele mista oleosa na versão de 50 ml e 50 gramas respectivamente cada um deles saindo por R$52 R$52,50 em erva doce a gente tem a nossa caixa de sabonete com 4 unidades tá gente não é caixa com 3 não é aquela caixa com 4 que vem com 2 sabonetes cremosos um esfoliante e um glicerinado essa caixa está saindo por R$20,10 e o nosso álcool gel continua promocionado versão de 45 gramas por R$9,90 e versão de 250 gramas por R$19,90 entramos em desodorantes a gente tem o Deocorporal que custa R$27,50 e a gente tem uma promoção progressiva na primeira oportunidade do Refil esse preço que eu passei para vocês de Deocorporal é Refil Refil do Deocorporal primeira unidade saindo por R$24,50 duas unidades cada uma por R$23,40 três unidades cada uma por R$19,30 nessa promoção estão as fragrâncias de Luna Feminino Natura Homem Tradicional e sem URN e você pode compor da forma como você quiser para alcançar esse desconto como a gente está aqui no nosso momento essencial UD a gente tem aqui o Deocorporal do UD tradicional seja masculino ou feminino saindo por R$44,90 e você leva de brinde o Refil tá UD masculino ou feminino tradicional vindo o desodorante mais o Refil por R$44,90 lembrando que é exclusivo nesse ciclo aqui antitranspirante em creme a gente tem a fragrância de ameja e flor de baunilha sendo apresentado por R$16,70 caso você compre duas unidades cada uma tá com esse preço especial e nos desodorantes Rolon a gente tem também desconto progressivo a partir da segunda unidade a primeira unidade custa R$18,90 não tá promocionado comprando duas unidades cada uma por R$16,90 3 unidades cada uma por R$15,90 e 4 unidades cada uma por R$13,90 ou seja se você levar 4 unidades de desodorante Rolon você vai pagar R$55,60 e nessa promoção estão as fragrâncias de todo dia ameja e flor de baunilha todo dia flor de lis e todo dia sem perfume na linha BB o nosso hidratante de 200ml sai por R$34,30 nesse ciclo e a caixa de sabonetes com 5 unidades de 100g cada gente repita meio quilo de sabonete por R$25,40 os demais itens da linha Mamãe BB e a gente tem uma promoção aqui de R$39,90 no conjunto Natura Mamãe BB com bolsa com alça transversal e o trocador esse presente completo aqui de Natura Mamãe BB de R$314,70 nesse ciclo saindo por R$274,90 e para as crianças a linha Natura traz para a gente por R$45,90 o desconto na colônia Subindo na Árvore é uma colônia de 100ml que serve tanto para meninos quanto para meninas com R$21,50 de desconto e a gente tem aqui um presentinho para poder encantar a criançada o balaio de gatinho e sabonete em barra sortidos ele contém um sabonete cremoso e um translúcido essa caixinha sai por R$15,90 exclusividade que a gente tem aqui nesse ciclo e mais à frente na página 170 está dizendo que a gente tem algum presente especial para poder mostrar com uma toalha do lado direito a gente tem aqui cabelos cacheados limpeza e desembaraço para os produtos de cabelo cacheado Tonho Yon Shampoo a gente tem o valor de R$18,70 promocionado condicionador por R$21,90 e o creme de pentear por R$23,80 você também pode levar o combo com shampoo condicionador e creme de pentear com exclusividade nesse ciclo por R$60,90 demais itens de crianças e aqui a gente tem o SEV destaque para o presente já apresentado anteriormente e o lançamento aqui do nosso SEV óleo corporal de amêndoas e flor de ameixa gente a gente tem uma promoção aqui onde você vai comprar duas unidades e pagar uma então de R$159,80 você vai levar esses dois olhos por R$79,90 a apresentação da linha crer para ver e olha que interessante gente está aqui V1 ou seja a revista V2 não é exatamente essa página que está sendo apresentada foi aquilo que eu comentei lá no início da revista não é a revista toda que é diferente às vezes uma página ou outra específica então essas duas páginas aqui são apenas da V1 na V2 tem alguma alteração e na apresentação aqui a gente tem um destaque para as nossas xícaras por R$44,90 lembrando gente que a linha crer para ver é a linha onde tantos consultores quanto a Natura abrem mão da lucratividade para a educação brasileira então se você estiver levando um desses produtos você sabe que você está contribuindo também para a educação do Brasil vamos verificar quais são os presentes que a Natura oferece para a gente nesse ciclo fora a apresentação dos presentes de namorados toda a revista agora na Natura vem com alguns presentes que a gente já vivenciou como por exemplo aqui presente Natura Una Boca e Mãos que sai por R$59,90 que é um esmalte mais um batom em três cores diferentes para escolher nossos queridinhos que é aquele coraçãozinho laranja que eu mostrei para vocês como creme de mãos a gente tem o creme de mãos óleo seve de amêndoas mais a macadâmia e erva doce esses itens em miniatura dentro de uma caixinha linda por R$79,90 tem presente todo dia que vocês viram no ciclo 6 maracujá luna e essencial também já apresentados tem o presente humor da colônia meu primeiro humor por R$134,90 e um presente aqui de miniaturas também de macadâmia na verdade a miniatura é do hidratante porque as duas unidades de sabonete tem 90 gramas mas essa caixinha vem com duas unidades e o presente que eu comentei agora mesmo foi de crianças por R$144,90 vem uma colônia que pode ser a água no parque a colônia mais um sabonete glicerinado mais uma toalha e uma sacola P se você quiser comprar sua toalha sozinha R$84,90 gente isso é uma exclusividade nesse ciclo tá a gente tem ali a colônia alegria no parque a gente também tem a colônia chuva banho de chuva para que a gente possa apresentar aí para a criançada ambos os presentes por R$144,90 e presentes masculinos a gente tem um conjunto aqui do caiaque por R$209,90 que vem a colônia mais um del corporal um gel pós-barba e um creme de barbear miniaturas do Natura Homem com a colônia mais o sabonete e também presentes completos de essencial e Natura Homem como vocês já viram anteriormente e para a gente poder resumir aqui a nossa revista as promoções são humor próprio sozinho com R$30,00 de desconto dois pelo preço de um del corporal masculino e feminino do essencial UD acompanha refil castanha a polpa a gente pode comprar e ganhar o refil ou ter um desconto no regular caixas de sabonete quatro unidades com R$21,00 de desconto hidratante corporal todo dia lançamento aí de ameixa e flor de baunilha com desconto no hidratante ou ganhando o sabonete líquido dois servos pelo preço de um e demais outras coisas que a gente pode apresentar para você e aqui mais uma vez um comentário da coleção do amor que a gente traz aí com bandeira na mão e amor no coração onde a gente tem a linha fácil falando da nossa inclusão inclusive o Alê está aqui colaborador da Natura participando com a gente nessa campanha muito bonita pessoal se vocês gostaram da apresentação desse vídeo não esqueçam de curtir faz toda a diferença se você ainda não é inscrito no canal se inscreve tá e aticione as notificações para que você seja avisado sempre que for lançado um novo vídeo caso você seja um consultor ou uma consultora de beleza eu vou apresentar um vídeo trazendo a revista Minha Natura do ciclo 9 que é a revista específica para consultores onde a gente vê a estratégia do nosso negócio tudo bem? e só comentando para finalizar aqui a revista mais uma vez apareceu aqui todo dia onde você pode levantar essa abinha e acabar conhecendo a fragrância e para repetir para vocês essa foi a revista V1 Brasil exceto regiões nordeste e norte pessoal muito obrigado para você que ficou até aqui comigo qualquer dúvida me chama manda os comentários aqui embaixo que a gente vai conversando um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau